Ah, Lindomar, não acredito, Lindomar. Esse momento é muito foda, cara. O negócio é o seguinte, e eu resolvi te promover. Hoje, lá em casa, vai ter um jantar lá. Era vatapá, gerimum, jurubéba, bobó de camarão. Foi aí que discretamente eu fui dar um peitinho, pesou tudo assim. Acredito, Lindomar. Pô, isso aqui é o mais absurdo pra mim. Eu joguei tudo pro alto e simulei um infarto ali. Simulei um infarto. Na hora, foi o que veio na minha cabeça. Ele quase escorrega na merda. É, Lindomar, Lindomar. Olha, eu estudei ferrado. Eu vou pegar a máquina de choque pra reanimar ele. Ah, para, vai cortar a porra nenhuma. Porra, eu fui dar um peito, eu nem caguei mesmo. Vamos embora também. Tira o sabão de cocô de mim. Olha, rapaz. Tira o sabão de cocô de mim. No dia seguinte, ele espalhou pra todo mundo na repartição. Deixa eu ver, isso aqui não é vaso não. É uma cadeira, mas tu pode sentar. Cuidado. Ó, cuidado. Essa risada dele é muito foda. Pô, vai tomar no... Minha vida virou uma merda. Cara, eu tô maluco. Ai, do nada.